Oi gente, estou de volta e hoje temos resenha e o produtinho escolhido para o nosso vídeo de hoje é para cuidados com a pele do rosto. Estou falando da água micelar da Maxi Love e alurônico. Ele promete demaquilar, limpar, hidratar e melhorar o vício da pele. Será que é isso tudo mesmo, gente? É claro que eu testei, né? Vocês já podem ver aí. Testei e vim aqui trazer a minha opinião para vocês. Primeiramente, devo pedir que vocês ignorem que está sem a tampa porque aconteceu um pequeno acidente aqui nesse quarto, né? As criancinhas estavam brincando, tombaram na prateleira, derrubaram, quebraram meu perfume. Enfim, gente, foi uma tragédia e é claro que foi a tampa junto. Mas enfim, pelo menos deu para salvar o produto. Não foi igual ao perfume cheio. Foi o Crisca da Natura, que eu amava. Quebrou, se foi com Deus. Então, pelo menos salvamos o produto. E é claro que eu vou trazer minha opinião para vocês. Água micelar da Maxi Love, eu paguei nele apenas 10 reais em uma lojinha aqui de Salvador, tá? Tem em todos os shoppings, que no Center Lapa, Shopping da Bahia, Shopping Salvador, Shopping Paralela. É uma lojinha de make que qualquer produto que você compre nessa loja é apenas 10 reais. Então, eu vi essa loja micelar. Escolhi o hialurônico, porque tinha várias. Escolhi hialurônico. Fiquei na dúvida aí de rosa mosqueta e esse aqui. Decidi pegar esse. Enfim, gente, a marca diz que contém ácido hialurônico, extrato de centela e depantenol. Então, basicamente é isso que tem aqui, tá? E é isso. Simples assim. Somente isso. E é claro, vou mostrar para vocês o produto esverdeado. Ó, é azul, gente. Azul, né? Eu sou meio daltúnica. É azul, né? É azul. Então, vamos lá, gente. Como eu não vou remover minha make, tá? Eu vou fazer o teste com a caneta. Vou passar a caneta aqui no meu braço, tá? E a gente vai limpar juntos. E vamos lá. Cheirinho. Deixa eu molhar primeiro o algodão. Tô com disco aqui de algodão, tá? Vou molhar. Vou molhar. Tá? Pronto. Algodão úmido. Você fica com a sensação de que tem... É como se fosse uma agrinha, tá? É a sensação mesmo de água. Porém, como se a água fosse levemente colocado, tipo assim, uma gotinha de sabão, tá? Eu sinto mesmo sensação de água com duas gotinhas de detergente de lava-prata. Pronto. Essa é a explicação que eu consigo falar para vocês melhor. É um copinho com água com duas gotinhas de detergente. Basicamente, é isso que eu sinto aqui na textura do produto, tá? Cheiro, gente. Por incrível que pareça, não tem cheiro. Eu não consigo sentir uma fragrância assim que eu consiga falar para vocês. É como se eu não tivesse colocado nada aqui no algodão, tá? Não tem nenhuma fragrância assim. Então, para quem não gosta de produtos com cheiro forte, vai amar porque não tem... Não tem cheiro, tá? Vou fazer o teste aqui com a caneta. Só para não rembogueir a maquiagem. Pense que bogueira é essa. Vamos lá, gente. A caneta é rosa. Aqui, vamos fazer de conta que é o blush. Vamos fazer de conta que é um batom vermelho. Vamos fazer de conta que você está bem maquiada. E vamos ver se realmente vai demaquilar, tá? Pronto. Você passou aquele batom pink e agora vai remover. Olha, gente. Que maravilha. Vamos esfregar um pouquinho. Olha, gente. Saiu tudo. É claro que ficou um borrãozinho aqui, mas praticamente saiu. Tá vendo? Ficou um tiquinho aqui. Ó. Então, você vai conseguir demaquilar, tá? Porém, para sair tudo aqui, eu acredito que será necessário você lavar com algum sabonete facial, tá? Então, vamos lá, gente. A minha opinião referente à água micelar da Max Love. Ele disse que demaquila, como podemos ver, ele realmente demaquila, limpa também, hidrata e melhora o vício da pele. Vamos lá. Eu, é claro, usei algumas vezes, removendo a maquiagem. Quem me acompanha sabe que a minha make não é uma make pesada, tá? Basicamente, eu passo um pouco de base, um pouco de blush, máscara de cílios e pronto, tá? Eu não carrego, não passo corretivo, várias camadas de base. É uma make bem leve. Então, assim, supriu a minha necessidade. Consegui demaquilar tranquilamente. Consegui fazer uma limpeza de pele tranquilamente. Hidratação, eu senti que é algo bem sutil. A sensação de hidratação, como falei pra vocês, é como se fosse uma aguinha com algumas gotinhas de sabão. Então, assim, eu não sinto como se eu tivesse feito uma hidratação profunda na pele. Como se eu tivesse feito uma limpeza profunda, tá? Porém, pra uma pessoa que não usa muito maquiagem, supriu minhas necessidades tranquilamente. Eu não sei se você, se caso você carrega na maquiagem, eu não sei se vai suprir a sua necessidade. Eu acredito que você primeiro vai ter que lavar seu rosto com sabão, com demaquilante. Lavar no rosto, no banheiro, pra depois aplicar a água micelar. Se você for usar somente esse produto, eu acredito que você não vai ficar muito satisfeita, tá? No quesito, melhora o vício da pele. Sim, gente, melhora o vício da pele. Porém, tem que ser um uso contínuo. Você não vai ver o vício da sua pele melhor no primeiro dia que você usar. Então, tem que ser um uso contínuo. E assim, você vai aplicar. Geralmente, eu uso à noite, tá? Você vai aplicar, você vai dormir. E quando você acorda, você vê um vício bonito na sua pele. Eu senti uma diferença, assim, na minha pele. Esses dias, eu estou um pouco displicente. Não estou fazendo a limpeza corretamente todos os dias, confesso pra vocês. Mas assim, eu estava usando assiduamente todos os dias. Fazendo a limpeza, lavando no banheiro com o sabão específico pro rosto. Depois, eu aplicava água micelar e seguida aplicava o serum, que em breve trago a resenha pra vocês. Que também é de álcool único e também é da Max Love. Então, assim, eu consegui ver, sim, uma diferença no meu gosto, tá? É um produto que eu indico pra vocês. Eu achei baratinho, super barato. O mesmo preço que você consegue encontrar na Shopee. Eu dei uma pesquisada na Shopee. E esse mesmo produto tá custando lá R$9,80. Alguns lugares tá custando R$8,00. Porém, gente, vai demorar pra chegar, né? Porque é na Shopee. E também, você tem que comprar acima de R$10,00 pra ser frete grátis. Então, eu achei mais vantagem comprar por aqui mesmo. E praticamente o mesmo preço, R$10,00. Então, assim, indico pra vocês, como eu falei. Indico pra vocês que vai usar outros produtos também. Não vai deixar a limpeza do rosto somente por conta da água micelar. Porque eu acredito que você não vai ficar satisfeita. A não ser que você seja uma pessoa igual eu aqui. Que não carrega muito uma make. Ou então, igual a minha mãe que nem make usa. Então, você vai ficar satisfeitíssima com o produto, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha passado o que eu queria. Eu não removi a make. Mas, nos próximos, eu faço a limpeza juntamente com vocês. Eu não achei necessário. Porque eu achei a opção da caneta. Então, eu achei melhor, tá? Até porque eu vou gravar outros vídeos agora. Então, eu teria que me maquiar tudo de novo. Estou sendo sincera pra vocês. E é isso, gente. Fiquem ligadinhos aí no canal. Que eu vou trazer bastante conteúdo pra vocês. Bastante resenha, vlog, receitas. Enfim, né? Mil beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.